Eu que fui criado pela Biblioteca do Escoteiro Mirim, estou muito feliz que os quadrinhos Disney voltaram para o Brasil através da Culturama, que está publicando cinco títulos. Tem Mickey, tem Pato Donald, tem Aventuras Disney e, claro, tem meu amado tio Patinhas, olha! Então, você acha os quadrinhos da Culturama e da Disney em qualquer lugar, não é só em banca não, viu, gente? Você acha em quiosque, acha em livraria, acha até em padaria, é só procurar que você pode voltar a se divertir com os quadrinhos da Disney. Muito obrigado, Culturama, bem-vindo! Bem-vindos a mais um Diário Semanal. Se você não conhece, é o jornal com humor de verdade. A gente dá as notícias para vocês, a gente tenta dar as notícias com algum bom humor. A pessoa está tossindo aqui. Quer tossir aqui na nossa plateia? DiarioSemanal.com.br. Eu estou em cartaz, em São Paulo, com um milhão de anos e uma hora, comédia da Broadway, vem me assistir. A nossa matéria de capa hoje é sobre o Instagram. O aplicativo estuda deixar invisível a quantidade de likes nas fotos. Vai deixar de ser uma rede social para ser uma rede antissocial. Essa ação teria o objetivo, segundo o Instagram, de diminuir a pressão por likes. Vai fazer os usuários focarem mais no conteúdo compartilhado do que no número de curtidas. E eu vou falar para vocês, no meu Instagram, essa ferramenta já está funcionando. Então, faz oito horas que eu postei uma foto sem camisa, nenhum like. Já fiquei, olha, estão ativos já. O bom é que agora eu vou poder dizer que eu tenho o mesmo número de likes que a Anitta. Uma dica para alguns perfis, eu também ia sugerir não mostrar as fotos. Melhoraria. Tem uns, né, que a gente não pode falar nenhum agora, mas tem uns que eu sigo só pela bizarrice, gente. Pergunta na DM para mim que eu conto. Mas aqui, sem like, eu vou ter que postar uma foto gripada para ser viral. Essa piada não é tão boa, não, porque a outra foi melhor, tá? Eu já tive um Instagram que escondia também curtida e seguidor, chamava Fotolog. Aliás, acabei de postar uma foto lá, dá uma olhada, fotolog.com barra brunomanhoso23. Vamos agora a um giro de notícias pelo mundo. Nos Estados Unidos, um policial foi suspenso por permitir sexo entre os presos no carro de polícia. A viatura virou viadura. E esse episódio de Polícia 24 horas foi recorde de audiência na Band. Mas que tesão louco é esse por algema que a pessoa não aguenta chegar na prisão. Que é o lugar certo para ser enrabado. Um golpista se passou pelo ator de Velozes e Furiosos, Jason Statham, para enganar uma mulher no Reino Unido. E parece que foi assim que ele conseguiu o papel no filme Os Mercenários. A vítima contou que conheceu o bandido numa página do Facebook dedicada ao astro e acreditou que ele era o próprio ator. O que é uma das coisas mais tristes que eu já li. Que existia uma página dedicada ao Jason Statham. O falso astro disse que amava a mulher e em determinado momento pediu ajuda financeira. Dizendo que o cachê do filme estava atrasado. Gente, é verdade. Aí eu acho que a mulher pensou, Ai, para topar fazer Velozes e Furiosos, 19 deve estar pagando pouco mesmo. No final das compas, o golpe fez até sentido, né? Ele foi bem veloz, a mulher ficou furiosa. Durante uma audiência no Vaticano, o Papa Francisco pediu aos cabeleireiros que evitem fofocas durante o trabalho. Os cabeleireiros toparam, mas assim que chegaram no salão, foram perguntando Menina, você viu a nova do Papa? Não é desculpa. O governo de São Paulo anunciou quatro períodos de férias escolares por ano agora para as escolas de São Paulo. Para comentar esse assunto, aqui está ele, o próprio governador João Dória Júnior. Obrigado, governador, de novo pela presença. Acelera. E não esqueça, estou aqui fazendo gesto, porque eu não sou político, eu sou um gestor. Verdade. Verdade, é verdade. Como é que é essa história das férias, governador? Vamos falar de férias. Eu nunca tirei férias na minha vida, um dia sequer. Porque eu sou o João Trabalhador. Mas eu já vi você no carnaval, não era folga aquilo? Não, aquilo não era folga. Aquilo era uma parcelia público-privada. No carnaval? Quer mais trabalho do que ir no camarote? Tenho que dar um monte de entrevista, fazer network e ainda customizar o abadá? É verdade, filho. Não, governador, você não entendeu? A gente está aqui para falar das férias, que as crianças agora vão ter quatro férias por ano que você tomou essa decisão, no calendário escolar agora do governo. Sim, Bruno. Estou seguindo o povo brasileiro. O povo brasileiro? Exatamente. Mas por que você está seguindo o povo brasileiro? O povo brasileiro gosta de quê? O povo brasileiro gosta das coisas parceladas. E eu parcelei... Eu parcelei em quatro vezes, sem juros. Como assim sem juros, Bruno? Sem juros? Eu não sou político, eu sou um gestor. Desculpa a brincadeira. Eu estou muito feliz hoje. Eu estou vendo. O Botox não deixa eu mostrar muito, mas fica uma testinha paralisada, né? Mas eu vi que por dentro o senhor está feliz. Exatamente. O que aconteceu? Por que tanta alegria, governador? É que finalmente vão fazer um filme baseado na minha história de vida. Ah, eu estava vendo essas semanas aí, você encontrou com Arnold Schwarzenegger. Vocês viram ele com o Arnold Schwarzenegger? E o Ken Reeves esteve aqui também, é um deles. Quem vai te interpretar? É o Arnold ou o Ken Reeves? Não, é o Sonic. Porque ele, como eu, acelera. Mas é o Sonic que acelera igual a você? E vai atrás dos anéis. De que anel você está falando, governador? Não, eu estou falando dos anéis do Rodoanel. Ah, do Rodoanel. Do Rodoanel. E o Sonic é mais o Sonic que tem a ver com você, além dos anéis do Rodoanel? Ele ainda enfrenta as mesmas pessoas que eu. Não. Não, o Sonic, ele enfrenta robôs. Exatamente. E quem roubou mais que o PT? João Doria, senhoras e senhores. Muito obrigado pela presença, governador. Vamos ao giro de notícias. Estudantes que levaram um golpe de uma empresa ganharam uma festa de formatura no Rio de outra companhia que se solidarizou com os estudantes e conseguiu até um show de graça do cantor Buchecha. Para quem achava que não podia piorar, eu achava que todo show do Buchecha hoje em dia era de graça. Gente, alguém paga? Se bem que o dono da empresa que aplicou o golpe está foragido, aí a música mais pedida foi a do Buchecha mesmo. Quero te encontrar. Ninguém consegue ouvir sempre assim. É a primeira vez que eu vejo um estudante levar um trote depois de ser formado. O presidente Jair Bolsonaro finalmente assinou o decreto que ele tanto prometeu, revogando o horário de verão. Muita gente afirma que é porque hoje em dia não faz mais sentido e não existe mais economia real. Mas eu acho que não é isso. Eu acho que um dia o Bolsonaro viu o filho dele voltando o relógio no horário de verão, viu o ponteiro e falou Por que você está girando o relógio para a esquerda? Governo meu no trato de esquerda, tá ok? Cancelou o horário de verão. Conseguiu acabar com a desculpa de 90% dos trabalhadores brasileiros para chegar atrasado em outubro. Quem ficou chateado? Serginho Grossmann. Porque só no horário de verão era o único dia que a Altas Horas começava às 11. De acordo com dados do IBGE, as mulheres estão tendo filhos cada vez mais tarde. Para falar desse assunto, o nosso especialista índio Ana Jones. Índio, índio Ana. É aqui, é aqui, é pra cá. A platéia tá aqui. Ele fica muito alterado com as luzes, gente. Indiana Jones, Indiana Jones. É, Raul. Ah, desculpa, vamos conversar. É, você pede pra gente cumprimentar você sempre. Eu prefiro respeitar a cultura indígena. Eu não peço nada, você tá inventando, você tá pondo palavra na minha boca. Eu tava lá fora, meu, eu pedi aquele Nespresso grande assim. Ah, prendi. Eu pedi aquele iogurtão assim. Aí você falou, ô, vem aqui, eu vou te dar um emprego de gerente aqui. E você mentiu que você queria que eu viesse aqui. Você é muito mau caráter. Eu trago você pra fazer o comentário. Até agora eu não vi um shorts. Aquele shorts bonito, sabe, que vem na perninha assim. O Adidas. Não, aquele bem cavadinho, que eu acho bonito. Você prometeu, você falou que você ia trazer meus pais de volta. Não, esse é o Gugu Liberato, não sou eu. Eu trouxe você aqui pra comentar como uma pessoa que entende os assuntos do Brasil. Ah, eu entendo. E eu tava dizendo que eu peço pra minha equipe sempre cumprimentar você respeitando a sua cultura. Dizendo Raul. Raul, isso. E você responde? É isso. E eu respondo. Bom, a gente tá falando sobre esse assunto. Segundo o IBGE, as mulheres... Posso pedir um favor? Pode. Esse gordo, ir embora. Tem um homem gorda ali. É o nosso diretor. É? É. Você pode ir embora? Veja bem, vamos só, por favor, eu queria muito o seu conhecimento sobre esse assunto. As mulheres, elas estão tendo filho cada vez mais tarde. É verdade. O número de mulheres que têm filhos após os 30 anos aumentou 36% no Brasil. Como é que... Nossa, que dado. Acho que eu meio narguide. Nossa, que dado, meu. É, é. Como é que estão nas tribos que você conhece? Nas tribos as mulheres estão tendo filhos mais tarde ou mais cedo? Na tribo índice, você fala? É. Eu só frequento punk rock. Assista o clipe dele. Você faz o cupulho? Tudo é? Na orelha? Faz. Se inscreva. Pede para as pessoas se inscreverem aqui no canal, por favor. Que vale a pena. Se você se inscrever no canal, você está ferrado. É bom. Ah, é bom? É. Você tem que incentivar. Eu quero que você se inscreva no canal. É isso, gente. Muito obrigado pela presença de vocês. Muito obrigado, Luiz. Obrigado. 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 Legenda Adriana Zanotto